o que é um absurdo você tirar do seu recurso tudo que os voluntários fizeram o dinheiro que o governo tem já era para estar tudo muito bom lá, já era para estar tudo resolvido as pessoas já terem alguma coisa estou vendo dificuldade aqui em banco também de receber coisas e até pessoas que não receberam também coisas cortadas, inclusive nossa teve tanta promessa tanta promessa claro que teve muita gente que ajudou, se não fosse isso ia ter sido uma tragédia muito maior mas eu estou falando aqui em questão de governo, em questão de políticas públicas de destino de verbas isso que eu estou vendo aqui muita coisa passou por longe mas eu quero deixar claro que existe uma pessoa de boa vontade lá eu não sei quem é, se é o governador o que é e ficou impedido por questão política de ter alguns benefícios porque o interesse é que fique tudo mesmo estragado para que o que a pessoa não ganhe o que a pessoa fique sem condições de se reeleger ou algo assim em relação a a esse local entendeu? entendi tá bom é uma pena é uma pena que tudo isso está acontecendo esse povo tão sofrido eu tenho tantos clientes lá desse local lá do Rio Grande do Sul e eu fico muito sentida porque eu também vejo o agronegócio né já sofreu o pessoal já sofreu com sofreu com água agora sofreu com fogo com questões pré-meditadas emboscadas coisas assim que não foi não foi ah porque foi seca não teve nada a ver com seca gente não teve nada a ver com seca isso foi pré-meditado eu já tinha falado encontraram não foi algumas pessoas é foi questão de estragar mesmo e afetar o agronegócio é é complicado eu lembro que você falou sobre isso e tem muita gente do Sul que que assiste a gente eu vejo as pessoas comentando lá e é é triste saber que está passando por isso além de ter o problema com a chuva e vem essa situação aí que você falou né envolvendo as outras questões também né bem bem difícil né é por isso que agora André no ano de Saturno tudo isso tudo que está acontecendo na política vai ser é o que eu digo assim expurgada né quando eu vi aqueles corvos tirando um por um eu digo então coisa boa não não fizeram né porque se fizeram teriam era anjos né como veio corvos então o negócio está pegando mesmo por lá além de todos esses processos além de toda essa essa rebeldia esse essa a perseguição que o governo vai passar agora no segundo semestre vai ser muito grande por muitas questões não só brasileiros como um exterior vai cair matando aqui entendeu eu vejo confusão entre Brasil Estados Unidos também pegando fogo e aquela coisa problemas diplomáticos vão continuar acontecendo vai continuar então vai continuar tá o que a gente vê né é aquilo que eu já tinha falado o mar me preocupa também as coisas vindo pelo mar as coisas em qualquer lugar do mundo como eu vi aqui também na borra agora que me preocupou demais Ander você quer falar de algum artista alguma coisa a gente falou falar de alguém de algum artista ô Tânia eu vi que muita muita gente me manda mensagem pra você você já falou sobre isso né assim até o que você falou aconteceu é sobre o futuro do SBT muita gente me manda mensagem pedindo pra perguntar pra você né você falou que o SBT esses lançamentos aí que tiveram em programas não ia dar certo de fato não tá dando maior parte não tá dando certo você falou isso acho que no começo do ano né e agora assim o futuro da emissora sem o Silvio Santos o que você vê aí parece que eles estão numa crise muito grande estão tentando não demitir funcionários né pra porque também tem despesas né se demitir enfim o que você vê eles saem dessa crise aí o que eu vejo Anderê é que se ficar algum programa novo vai ficar um ou dois eu já te falei que eu não acredito já tinha te falado que o programa de Virgínia vai ficar até 2025 sai do ar então né não acredito que vai funcionar não está funcionando não está é uma experiência é uma coisa que pensaram que ia ia dar algum algum embope mas eu tô a energia tá muito assim fraca ainda mais ela vai passar uma situação de outubro já venho avisando que vai mexer muito com o emocional dela no final de outubro começo de 2025 então acho que ela deveria se dedicar mais a cuidar dela emocionalmente porque ela vai precisar eu já falei sobre isso né vai precisar fora tudo que a gente previu o que tá acontecendo na casa dela que muita gente me falou mas Tânia como é que você vai dizer uma coisa dessa de uma casa tão linda eu digo sim mas foi o que eu vi antes de aparecer a maquete da casa antes de fazer tudo isso a gente viu o local sem nada construído é você viu a energia da casa né que não era boa não vai ser bom não vai ser bom ter a casa mais linda que for problemas quantos problemas apareceu com essa menina é a gente vê notícias né falando negócio a relação a paternidade do filho e os problemas vão continuar não disse a você tava tudo ótimo tudo maravilhoso mas vai começar a acontecer mil coisas já venho dizendo e repito é uma coisa muito complicada ali até a casa gente é complicado aquele terreno se eu fosse landa com meus aparelhos de radiestesia você sabe que eu trabalho com mesas radiôndicas além de de tarô eu faço outro tipo de trabalho eu 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 poderia localizar os loca o a área dali antes dela ter comprado pra pra dizer se seria favorável ou não e até hoje também se eu for lá eu consigo medir a energia do local e dá e dá pra cuidar ainda né fazer uma limpeza né é porque acontece também outros gráficos que a gente pode usar pra ser acionados lá dentro e também outra questão também da parte espiritual que teria não tô falando fazer trabalho né nada disso eu também não trabalho com isso eu trabalho com radiestesia aparelhos radiônicos é e também aquela minha paranormalidade que eu vejo também a situação se tiver alguma coisa na casa vê de perto mas pelo que eu já vi antes de da construção durante a construção e quando ela está lá já estando lá realmente é uma coisa muito difícil tudo acontecendo e às vezes a pessoa não se dá conta do que está acontecendo é porque questões espirituais não é porque tinha que acontecer é importante isso a pessoa se ligar àquilo que no espiritual também por que está acontecendo isso comigo será que é espiritual porque o dinheiro não é tudo então tem outras questões por trás é isso mesmo às vezes a gente alerta em determinadas situações para que as pessoas tomem providência no caso dela é lindo é tudo maravilhoso mas no primeiro momento já tem aquele negócio da filha na piscina teve uma uma seguidora que disse que a mina jogou acho que foi uma vassoura de cima para baixo se tivesse alguém ou outra outra neném lá embaixo entendeu são coisas assim que tem que ter é uma casa que vai exigir tem muita energia para acontecer para ter acontecimentos lá dentro tanto de doença como alguém ficar doente lá para se recuperar ficar lá entendeu tem pessoas que ela está colocando lá dentro que não é para colocar entendi a casa a casa dela teria que ser uma coisa muito mais reservada para ela para a família te falei que eu não estava gostando do que eu estava vendo com o marido dela entende que coisas que eu tinha falado queria teria coisas que iriam atingir o relacionamento deles sim e as pessoas às vezes se expõem demais mostra tudo acho que isso deve atrair energias inveja acho que tem coisas também que a pessoa tem que se preservar a vida pessoal a vida íntima mostrar até certo ponto principalmente quando já alcançou o que gostaria quando já tem dinheiro suficiente para manter e procurar ir por outro caminho e reservar mais a família não deveria expor as meninas eu já tinha avisado mil coisas acontecendo agora só que não adianta a gente avisar porque a gente não é pelo menos eu às vezes a pessoa não acredita também eu vejo e falo ah não está acontecendo nada não acredita infelizmente